Oi, primeiro ano! Hoje, quinta-feira, nossa última verificação de aprendizagem. Tia, e a sexta-feira a gente vai ficar livre? Claro que não! Sexta-feira é dia de vocês revisarem. Então hoje, quinta-feira, dia 8 de setembro de 2021, nós temos língua portuguesa. Verificação de língua portuguesa, última da semana. Nós vamos pegar a nossa verificação bonitinha lá. As instruções vocês já sabem, válidas para todas as semanas e lidas na segunda-feira. E vamos direto ao nosso objetivo. Recadinho no quadro para vocês. Juntos podemos conquistar grandes sonhos. Eu, vocês, tia Jussara, os outros professores e todo mundo que está junto com vocês e faz parte desse ensino de vocês. Papais e mamães também que estão aí se desdobrando para ensinar em casa. Todos eles fazem parte dessa conquista dos grandes sonhos de vocês. Então vamos lá conquistar mais uma nota total nessa verificação? Vamos para a questão de número 1. Bastante atenção! Observe a anotação e o calendário abaixo e faça o que se pede. Nós temos uma folha bonita aqui, muito bem coloridinha, escrita o seguinte. Querido diário, este mês foi muito bom. No dia 10, fui passear no parque. Dia 12, fui à casa da vovó porque foi feriado. E no dia 28, foi aniversário da mamãe. Temos um calendário de outubro de 2021 ao lado. E essas datas são desse calendário de outubro de 2021. Bastante atenção! Letra A. Circule o nome do mês deste calendário. Qual mês que ganha esse calendário? É janeiro, aniversário meu da Tia Jussara. Tenho certeza que é. Será? Vocês vão ler bonitinho aí e ver se eu respondi certo ou respondi errado. Letra B. No calendário, vocês vão pintar de azul o dia do passeio ao parque. Ela falou que dia tal ela foi passear no parque. Que dia que foi esse? Acha ele lá e pinta ele de azul. Não pode ser outra cor. Azul. Letra C. Quantos dias tem este mês? Como é que eu vou saber esse dia? Vai lá no último número que tem e vocês vão descobrir quantos dias que tem esse mês. Descobriu? Coloque aí na resposta da letra C. Letra D. Pinte de vermelho o dia do feriado. Vermelho para o feriado. Que é para destacar que esse dia não é dia de fazer nada. É dia de se divertir. Achem o feriado porque ela conta aí para vocês no diário que dia que foi o feriado. E pintem ele de vermelho. Letra E. Pede o seguinte. De acordo com o diário, faça um X no aniversário da mamãe. Vocês vão voltar lá no diário e vão descobrir que dia que foi o aniversário da mamãe dessa criança. E vão marcar com um X. Feito isso, podemos ir para a segunda folha. Questão de número 2. Complete a cruzadinha com os nomes dos dias da semana. Essa é aquela atividade para vocês tirarem ponto de olho fechado. Está aí em cima os dias da semana. Semana começa no domingo, vocês já sabem disso. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O dia que vocês mais gostam. Vocês vão completar os espacinhos com as letras que faltam. Muito fácil essa, né? Então, a questão de número 3. Já que a 2 foi muito fácil, a 3 também é muito fácil. E ela começa pedindo para vocês verem o convite a seguir e ilustrar ele. O que é ilustrar, tia? Ah, vocês são meninos espertos e lembram muito bem que ilustrar é o mesmo que desenhar, representar com um desenho. O convite diz o seguinte. Carolina, quero convidar você para minha festa de aniversário. Dia 10 de setembro de 2021. Horário, 17 horas. Local, minha casa, na rua Disney, número 61. É o aniversário de 6 anos da Giovana. A Giovana convidou a coleguinha Carolina. Muita atenção nesse convite, porque agora nós vamos pintar o padrinho com a resposta correta. Letra A. O convite é para um... É para um aniversário esse convite ou é para um casamento? A Giovana está fazendo aniversário ou a Giovana vai casar? Pintem o padrinho com a resposta correta. Eu sei que vocês já sabem qual que é. Letra B. Enumere de acordo com a legenda. Nós temos aí na legenda. Número 1. Quem mandou o convite? E número 2. Quem recebeu o convite? E do outro lado nós temos dois espaços em branco e os nomes Carolina e Giovana. Vamos colocar número 1. Se a Carolina, quem mandou o convite? Ou se a Giovana mandou o convite? E o número 2. Se a Carolina recebeu o convite? Ou se foi a Giovana que recebeu o convite? Muito simples essa também. E eu sei que vocês já perceberam quem que fez o que aí nessa história. Vamos para a letra C? Os amigos da Giovana, amigos do coração, que gostam muito dela, fizeram uma lista de brinquedos para presenteá-la. Eles queriam comprar os brinquedos para presenteá-la. Então, eles foram lá e fizeram a lista. Coloque essa lista de brinquedos na ordem alfabética. Você sabe qual é a ordem alfabética, porque vocês são meninos espertos, já conhecem o alfabeto inteirinho. Temos aí os brinquedos. Temos o dado, caneca, anel, boneca e penteca. Essas palavrinhas vocês vão colocar em ordem alfabética. Dica, o alfabeto começa na letra A. Agora não vou falar mais nada não. Vou até para o número 4 antes que eu der a resposta toda para vocês. Número 4 e última atividade. Circule a brincadeira que você mais gosta e depois escreva o nome dela. Tinha essa outra atividade para a gente acertar-se de graça. Temos as brincadeiras aí. Pular corda, amarelinha, futebol, brincar com lego e bicicleta. Ah, tia, mas nenhuma dessas é a minha favorita. Pegue a brincadeira que você mais se identifica. Circula dessas aí, a que você mais gosta. E escreva o nome dela com a letra bem bonita que eu sei que vocês têm. Para fechar a nossa semana de verificações. Vem aí, tia Jussara, para deixar um recadinho para vocês, como de costume. E não se esqueçam de usar a sexta-feira para ver se fez tudo certinho e tudo direitinho. Confio em vocês e sei que estará tudo muito caprichado. Beijos para vocês. E aí, galerinha do primeiro ano? Empolgados com a última verificação? Ai, gente, mas estão sim. Olha aqui, ó. Juntos podemos conquistar grandes sonhos. Confio em vocês, tá? Arrasem. Beijão e até a próxima. E aí, gente.